É a time, tocos, justinate this, justinate this, bueno Não me peca bro, é muito falha que eu lanço no game e me chamam de Davido Nem tamo na obra mas já deram conta que andamos com brocas bro Não fazem parte da minha vida mas querem saber sempre como estou Isso não muda bro, não me peca tira a mão xe Hoje ando branco tipo trabalho com pulseira Em qualquer lado levanto puera, niggas calando la cama daquela Todas ligas são lentas tipo são lesmas, tô chito e me trazendo dor de cabeça Muito barulho tipo aquela igreja, pego pesado isso não é moleza Bueno no game e agora é tendência Juro não vão conseguir me parar, que tiquichang pode dar com um quaran Hoje ando branco tô sempre a levar, e os niggas da banda querem me baixar Minha gangue porno não estamos a perar, de tanto mais tu não vais me igualar Todos tão torto vão me equilibrar, melhor que aqui menos eu tô a encontrar Hoje ando branco agora seu lanço já venga, vai tirar a mão por favor não me pega Justi pecado pergunta na Eva e ela diz que sou doce tipo amêndoa Pinta-me uma nuvem, vê se deixo o som, parece um doce tá tipo Ibão Todos os teus niggas já sabem quem sou, deixo cair que é tipo dominão Curtindo mais é louco, toda minha clique, teu e não encosta porque tem convite Eu não sou peixe, mas dizem sou fish, barrito é baby porque ela é seu kit Tu não tens flow, vai ter que adquirir, tipo sou artista, quem me induzir Isso é uma história sem final feliz, tornei o rap e o meu estado civil Não me pega bro, é muito falha que o lanço no game me chamam de Davido Nem estamos na obra, mas já deram conta que andamos com brocas bro Não fazem parte da minha vida, mas querem saber sempre como estou Isso não muda bro Não me pegas tiramão, não me pegas tiramão, não me pegas tiramão, não me pegas tiramão Fotisch m 小 16 Amém.